Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago, seja bem-vindo ao meu canal Como mandar um arquivo pelo WhatsApp, seja ele de vídeo ou áudio ou até mesmo imagem Sem perder a qualidade desse arquivo O WhatsApp costuma reduzir a qualidade dos arquivos para não pesar muito o servidor Encher de coisas, né? Então ele reduz o vídeo quando você manda, ele reduz a qualidade da imagem E por isso, para que você possa mandar um arquivo É necessário que este arquivo seja mandado na própria opção arquivo do seu WhatsApp Por exemplo, eu estou aqui Aqui está a pessoa que eu quero mandar, né? Então de vez de eu fazer assim, clicar na fotografia e mandar normalmente Eu vou fazer diferente Eu vou clicar aqui nesse clipe Que tem bem aqui, ó Clica no clipe E agora eu vou vir aqui na opção documentos ou arquivos Vou clicar E agora eu vou vir aqui, ó Nesses três pontinhos aqui E vou procurar no meu celular Onde estão os arquivos Então aqui vai aparecer algumas imagens Aí eu clico aqui, ó Vai aparecer Eu clico aqui do lado Três pontinhos Vai aparecer imagens, vídeos, áudio Vai aparecer também downloads Então vamos dizer que eu queira mandar um vídeo Então eu vou vir aqui em vídeos E eu vou procurar Vídeos que eu já tenho na câmera Eu quero mandar este vídeo aqui, ó Não, eu quero mandar este vídeo aqui, ó Sem perder ele Então eu vou selecionar E vou enviar para aquela pessoa Ele vai enviar desta forma Num formato de arquivo Justamente para não perder a qualidade deste vídeo Então você precisa mandar uma foto para uma pessoa E ela quer a foto na qualidade que foi tirada Então você vai ter que mandar assim Clipe Documento O seu menuzinho do lado com três risca O vídeo E enviar Bom, é isso aí, pessoal Espero que tenha te ajudado de alguma forma Valeu E até a próxima E até a próxima